Olá, bem-vindo a mais uma aula de macroeconomia. Hoje a gente vai tratar do modelo kinesiano simples. Aqui a gente vai começar os estudos para entrar no modelo ISLM. Sou o Douglas Alencar. A gente vai usar para essa parte, a gente vai usar o Lopes Vasconcelos 2011, o capítulo 4, que trata do modelo kinesiano simples. E a gente tem que lembrar que, do modelo clássico, o modelo clássico não aceita a ideia de desemprego involuntário, que é involuntário. O modelo clássico, como vocês se lembram, se a oferta de trabalho depende do trade-off entre lazer e trabalho e vai ser determinada pelo salário real e a demanda depende da produtividade marginal do trabalho, que também é determinada pelo salário real, a conclusão lógica do modelo é que, se tem alguém desempregado, é porque ele não aceita o salário real de mercado. O kines, ele vai... Ele nega uma dessas preposições, ele nega a ideia de que o trabalhador tem um trade-off entre lazer e trabalho, para ele, a determinação do emprego depende do mercado de bens e serviços. Então, já em 1930, o kines percebe que você pode ter queda de salários e isso não aumenta necessariamente a utilização da capacidade. Isso vai gerar insuficiência de demanda. O kines percebe isso já em 1930, lá na crise, ele vai escrever depois a teoria geral de 1936, que é de onde saem as ideias. As ideias que a gente vai discutir aqui hoje, elas estão relacionadas com um texto do Hicks, que é conhecido como a síntese neoclássica, que daí deriva o modelo ISLM. Então, é importante saber disso. A oferta agregada, a renda para que o empresário ofereça um determinado volume de emprego, custos marginais crescentes, aqui são simplesmente as hipóteses do modelo. A demanda agregada é a renda que o empresário espera receber para oferecer determinado volume de emprego. Tem que lembrar que sempre nesses modelos o emprego importa muito para a determinação das variáveis. Depende também da expectativa de demanda, ou seja, se a gente vai produzir alguma coisa. Eu volto lá no exemplo dos aviões. Se a gente só vai produzir avião, se a gente começar a produção hoje, 2 de dezembro, significa que esse avião só vai ficar pronto daqui a um ano. Então, depende da nossa expectativa de venda desse avião no futuro. Nesse modelo também tem uma inflexibilidade dos salários nominais. Então, isso já está na teoria geral, a dificuldade que existe de você reduzir salários por vários motivos, os salários nominais, no caso. Você tem uma dificuldade de reduzir os salários nominais porque os trabalhadores estão olhando uns para os outros, ninguém quer perder uma parcela na renda. O jeito mais fácil de reduzir o salário, na verdade, é de reduzir o salário real. Ou seja, você deixa o preço aumentar, mantém o salário nominal na mesma e o salário real cai. Então, no inglês, o termo que eles usam para isso é stickness. Ou seja, tem como se fosse preço pegajoso, é uma dificuldade dos preços variarem. A demanda efetiva vai depender de consumo e investimento. Eu não concordo 100% com esse gráfico, mas é um gráfico importante que mostra como a maior parte dos economistas vêem a economia nesse modelo, nessa abordagem da síntese neoclássica, nesse modelo keynesiano simples. Você tem aqui no curto prazo, se a gente estiver em crise, você tem escassez de demanda, então a utilização da capacidade está baixa, ou seja, você tem uma capacidade ociosa muito grande. Nesse caso, os empresários não aumentam o preço, você consegue aumentar a demanda agregada aqui sem ter aumentos de preço. Só que tem um determinado ponto, que é esse ponto aqui, chamar de ponto A, nesse ponto aqui, todos os fatores de produção estão sendo utilizados da melhor forma possível. Então, não tem muita utilização da capacidade, a taxa de desemprego está baixa. Então, nesse caso aqui, onde a gente tem a renda de pleno emprego, ou seja, pleno emprego dos fatores de produção, nesse ponto A, se a gente continuar fazendo política, seja de gastos do governo, ou aumento da moeda, para aumentar a demanda agregada, a gente vai impactar em aumentos de preço. Então, o preço sairia de um preço zero para um preço um aqui. Então, essa curva não precisa ser assim, não precisa ter uma quebra tão grande, ela pode ser mais suave, enfim. E tem uma discussão grande, se essa, pelo menos entre economistas heterodoxos, se essa curva de oferta agregada é desse jeito mesmo. Bom, no modelo keynesiano simples, a gente vai falar que a renda depende do consumo e do investimento. Em relação ao investimento, a gente vai dividir o investimento em dois componentes, o investimento voluntário e o investimento involuntário. Então, é o seguinte, a gente vai lá fabricar o nosso aviãozinho e a gente produz quatro aviões. A gente decide que vai produzir quatro aviões nesse ano para a gente, por conta da nossa expectativa de demanda. A gente produz os três aviões, os quatro aviões, só que pode acontecer da gente só conseguir vender aqui, no caso, três aviões. Bom, se isso acontecer, parte do investimento que a gente fez, ele vira investimento involuntário, ele vira estoque. Tudo bem? Então, essa é a ideia de investimento voluntário, investimento voluntário. Eu faço o investimento pensando que eu vou conseguir vender. Então, eu tenho a expectativa de que eu vou conseguir vender os quatro aviões. Chegou lá daqui a um ano e eu só consegui vender três. Então, eu acumulei estoque. Esse estoque é o investimento involuntário. A demanda efetiva, ela é o consumo mais o investimento. Só que como o consumo e o investimento é igual à renda, então a demanda efetiva é igual à renda. A demanda planejada é o consumo mais o investimento voluntário. Ou seja, eu investi aqui para produzir quatro aviões. Então, essa é a demanda planejada. Eu fiz esse planejamento para quatro aviões. E aqui, é claro, eu estou dando o exemplo dos aviões aqui, mas isso serve para toda a economia. Cada setor vai fazer o seu planejamento. Agora, nesse momento, em dezembro, novembro, dezembro, as empresas estão fazendo os planejamentos de produção para o próximo ano. Então, isso acontece em toda a economia. Bom, o investimento involuntário, então, vai ser a demanda efetiva mais a demanda planejada. Se a gente planejou vender os quatro aviões e a gente conseguiu vender os quatro aviões, a demanda efetiva vai ser igual à demanda planejada, portanto, o investimento involuntário vai ser zero. Ou seja, não vai sobrar avião aqui. Ou seja, o investimento involuntário é a renda menos o consumo mais o investimento voluntário. No equilíbrio, ou seja, se a gente, se a demanda efetiva for igual à demanda planejada, o investimento involuntário ele é igual a zero. Então, a determinação do equilíbrio. Então, isso aqui é importante, porque se você vai acumulando ao longo do tempo investimento involuntário, essa economia ela acaba entrando em crise. Então, é importante essa discussão de investimento involuntário, investimento involuntário. Bom, a determinação da renda. A renda, ela é igual à demanda agregada e a gente vai supor aqui no primeiro momento, só para facilitar o modelo, que a renda depende só do consumo. A gente não vai falar que a renda depende de outros componentes. Então, a renda está relacionada com o consumo. A gente tem, então, uma função consumo linear, proposta, inclusive, pelo Keynes. O consumo, então, depende de duas variáveis. O consumo autônomo, que é maior que zero, e a propensão marginal a consumir, que é o quanto, é o impacto da variação do consumo quando varia a renda. Essa propensão marginal a consumir está entre zero e um, ou seja, no Brasil, deve ser por volta de 0,7, 70%. Quando a renda varia, 70% vira consumo. As condições de equilíbrio. No equilíbrio, a oferta agregada é igual à demanda agregada, só que a gente já falou que a demanda agregada é igual à renda. Então, a oferta agregada é igual à renda. A demanda agregada é igual ao consumo, que a gente fez aquele exemplo. Então, ela depende do consumo autônomo e da propensão marginal a consumir. Então, a renda, ela depende do consumo autônomo e da propensão marginal a consumir. Percebam que a gente tem renda do lado esquerdo da equação e do lado direito da equação. Se isso acontece, a gente pode resolver para Y e aí achar a renda de equilíbrio. Então, a gente tem aqui a renda é igual ao consumo autônomo mais a propensão marginal a consumir. A gente pode diminuir aqui C menos Y e aqui desse outro lado da equação para ficar igual. C menos Y. E aí, o que vai acontecer? Vai aqui menos CY. E aí, o que vai acontecer? Aqui corta e aí vai ficar a renda menos a renda a propensão marginal a consumir, que depende da renda, igual o consumo autônomo. A gente tem renda aqui e aqui. A gente pode colocar em evidência. Então, aqui a gente tem a renda. Como a gente tirou a renda para fora aqui, sobrou o número 1. E aqui, como a gente tirou a renda para fora, sobrou a propensão marginal a consumir, igual o consumo autônomo. como aqui está multiplicando, a gente pode jogar para o outro lado dividindo e aí a renda de equilíbrio vai ser vai ser igual a 1 menos C multiplicado pelo consumo autônomo. Que é exatamente a continha que a gente tem aqui. Como a gente tem renda dos dois lados, joga para o outro lado, fica a renda menos a propensão marginal a consumir, que depende da renda, igual ao consumo autônomo, que é independente da renda. Coloque em evidência, como a gente tem renda aqui, renda aqui, coloque em evidência. Se você distribuir aqui, Y vezes 1 dá Y, Y vezes o Czinho aqui dá Czinho e Y. Então, fica igual. Como aqui está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo, e a gente tem aqui o equilíbrio da renda. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui vai ser o multiplicador dos gastos keynesianos. A poupança, o que é a poupança? Isso aqui é importante no modelo keynesiano. A poupança no modelo keynesiano é uma parte da renda que a gente não consome. então, eu acabei de receber o meu salário, já paguei as contas, então, o que eu não consumi virou poupança. Só que o consumo, a gente sabe que ele é o consumo autônomo mais a propensão marginal a consumir. Então, fica a poupança igual a renda menos o consumo autônomo mais a propensão marginal a consumir. E aí, você faz conta até morrer aqui, e você vai chegar nesse resultado para a poupança. A determinação da poupança vai depender dessa equação aqui. Bom, vamos fazer um exemplo aqui. Suponha que a gente tem essa função consumo aqui. Então, o consumo autônomo é igual a 100 e a propensão marginal a consumir, ou seja, o Czinho é igual a 0,8. Dado que a gente tem esses números, ignorando aqui o investimento, o gasto do governo, o setor externo, a gente pode determinar a renda dessa economia. Então, a renda dessa economia vai depender, a renda vai ser igual a função, que só está dependendo do consumo, joga isso aqui para o outro lado, como a gente fez no slide anterior, joga para o outro lado, coloque em evidência, como aqui está multiplicando, passa dividindo, e aí você faz conta até morrer, a renda vai ser igual a 500. O que aconteceu aqui é o seguinte, 1 dividido por 1 menos 0,8 vai ficar o seguinte, vai ser 1, 1 menos 0,8 vai ser 0,2. Quando você divide 1 por 0,2, o resultado é 5. Então, o multiplicador dos gastos aqui, ele é 5. Então, 5 vezes 100 costuma dar 500. Foi essa conta que foi feita. E se a propensão, e se a função consumo fosse essa daqui? Em vez de 0,8 0,2 quanto que daria a renda? Aí aqui ficaria 1 1 menos 0,2 aí aqui daria 1 1 menos 0,2 dá 0,8 1 dividido por 0,8 dá 1,25 você multiplica 1,25 por 100 vai ser igual a 125 vejam o que aconteceu aqui, isso aqui é muito importante quando a profissão marginal a consumir é mais perto de 1 maior é o impacto do multiplicador dos gastos o que é o multiplicador dos gastos é 1 1 menos c esse é o multiplicador dos gastos então quanto maior for a profissão marginal a consumir mais o impacto a gente vai ser maior o impacto dos componentes autônomos o componente autônomo que a gente está colocando aqui é o consumo autônomo não depende da renda é autônomo porque não depende da renda quanto menor for essa profissão marginal a consumir menor vai ser o impacto na renda e aqui está o o argumento técnico do porquê que a gente precisa distribuir renda pensa só alguém que ganha mil reais por mês quanto que deve ser a profissão marginal a consumir dessa pessoa pensa um pouquinho se você pensou que provavelmente a profissão marginal a consumir de alguém que ganha mil reais vai ser 0,8 ou muito maior do que 0,8 né talvez o cara entre no cheque especial aqui talvez seja muito maior do que 0,8 se você pensar o Bolsa Família por exemplo a cada um real que você coloca no Bolsa Família isso se transforma em 1,73 de PIB tem pesquisas do IPEA mostrando isso por que que isso acontece porque quem recebe esse dinheiro do Bolsa Família ele recebe ele gasta tudo com consumo então o impacto na renda o impacto do multiplicador é muito grande agora pense em alguém que ganha por mês uma renda de 100 mil reais quantos por cento dessa renda de 100 mil reais essa pessoa gasta com consumo bom se você pensou que essa pessoa gasta quase 100% desses 100 mil reais com consumo você provavelmente é uma pessoa sem grana né e aí você pensa nossa eu né não tenho grana pra nada se eu começar se eu ganhar 100 mil reais por mês meu ia gastar tudo com consumo nossa você ia comprar um carro ia comprar uma casa tudo bem isso você fala porque você não tem grana né agora pensa numa pessoa que ganha 100 mil reais por mês sei lá 20 anos 15 anos ela não gasta esses 100 mil reais todo mês com consumo ele vai gastar no máximo uns 30% né na média vai ser uns 30% que uma pessoa que ganha 100 mil reais vai gastar com consumo então provavelmente as pessoas que tem uma renda maior eles tem uma propensão marginal a consumir pequena de 0,2 0,3 então quando a renda deles aumenta o impacto no consumo nesse multiplicador é muito pequeno então por isso que o bolsa família ele tem um impacto tão grande na economia né a cada um real você gera 1,73 de PIB né por que que isso acontece porque a propensão marginal a consumir das pessoas que recebem o bolsa família é muito grande né num estudo até que pode ser feito né se alguém tiver essa ideia né qual foi o impacto do multiplicador dos gastos do auxílio emergencial né deve ter sido enorme né porque muita gente que nem aparecia nem tinha CPF não tinha conta e banco teve dificuldade de receber né então apareceu um monte de gente que o Estado nem sabia que existia né então o impacto do auxílio emergencial na economia deve ser gigantesco porque a provisão marginal a consumir da galera que recebeu os 600 reais deve ser muito mas muito grande né então esse é o argumento técnico né do porquê que a gente tem que distribuir renda tem que distribuir renda simplesmente porque é melhor para todo mundo todo mundo fica mais rico inclusive quem é rico né os pobres ficam melhores e quem é classe média fica melhor e quem é rico fica melhor também né então distribuir renda é bom para todo mundo esse é o argumento macroeconômico do porquê distribuir renda né do ponto de vista da microeconomia também é importante distribuir você ter mais imposto sobre o consumo sobre a renda do que o consumo né aqui nesse caso o argumento que se tem você tem que distribuir renda mas mais do que isso né no Brasil a maior parte do orçamento do governo ele vem de tributo sobre o consumo né então isso é um problema porque se quem consome mais são os pobres e você está consumindo mais você está tributando mais os pobres então você reduz o impacto do multiplicador né então a gente tem a estrutura tributária no Brasil é o que é conhecido como regressiva né ou seja a gente tributa sobre o consumo e não sobre a renda né isso é um problema porque o o o imposto vai muito mais sobre o consumo logo vai muito mais sobre essa galera que ganha mil reais né porque esse pessoal que ganha cem mil reais aqui eles pagam uma proporção menor de imposto sobre o consumo simplesmente porque eles eles consomem uma proporção uma proporção menor da renda se você pensar que essas pessoas também pagam pouco imposto sobre a renda né então pensa assim a a pessoa tem muitas ações por exemplo do Itaú né se ela tem muitas ações do Itaú ela vai receber uma parte grande da renda dela sobre dividendos só que dividendos no Brasil não tem imposto então essas pessoas que ganham mais de cem mil reais eles devem pagar é por volta de vinte quinze por cento da renda de imposto enquanto o cara que é pobre que ganha mil reais por mês ele paga na média quarenta por cento é de imposto né ou seja o que a gente faz no Brasil pela estrutura tributária é aumentar a desigualdade social porque o governo o estado brasileiro ele tributa muito mais o o consumo do que a renda né e mesmo na microeconomia na micro é melhor você tributar a renda e não o consumo então se você se o orçamento se a maior parte do orçamento do governo vem de tributo sobre consumo a gente fala que a estrutura tributária ela é regressiva se a maior parte da estrutura é da arrecadação do governo né do orçamento do governo vem de imposto sobre a renda a gente fala que essa estrutura é progressiva se você tem uma estrutura progressiva do ponto de vista microeconômico é melhor também por quê vamos pensar aqui que o cara tem que maximizar a cesta dele x y né ele vai ter uma curva de utilidade e ele vai ter uma restrição orçamentária quando você tributa o consumo o que você está fazendo é distorcendo é a alocação desse consumidor se você tributar a renda o que acontece é que você desloca para baixo essa essa reta orçamentária e você não interfere né na alocação do consumidor ele vai poder escolher qual bem que ele vai querer consumir né então consumo essa atributação sobre o consumo ela é muito ruim né tanto do ponto de vista macroeconômico quanto do ponto de vista microeconômico o melhor é que você tenha uma atributação sobre a sobre a renda né no Brasil a gente não chega o imposto de renda não deve chegar a 10% do total do orçamento do governo né que é muito pouco né bizarro né bizarro é é um dos países que tem uma das piores estruturas tributárias que existem né então na hora que tiver discussão sobre reforma tributária é importante prestar atenção o que estão querendo fazer com a reforma tributária e saber esses aspectos técnicos da economia né então do ponto de vista micro é ruim tributar o consumo do ponto de vista macro também é péssimo tributar o consumo e é justamente o que a gente faz no Brasil né então precisamos aumentar o tributo sobre a renda ou seja a maior parte do orçamento do governo tem que vir de tributo sobre a renda não de tributo sobre o consumo é o mesmo exemplo né a mesma função consumo agora usando a poupança né quando você faz as contas né aqui não é aqui é 0,2 mesmo então quando você faz as contas todas não surpreendentemente o resultado é 80 né é 500 então o resultado vai ser o mesmo do slide anterior por quê? simplesmente porque a poupança se iguala né ao a parte da renda isso vai ficar mais claro agora quando a gente colocar o investimento a gente vai falar aqui por simplicidade que o investimento é exógeno mas a gente sabe que da teoria geral o investimento depende de várias coisas né da taxa de juros da eficiência marginal do capital depende de todo um processo de convenções né de expectativa sobre a demanda futura depende de várias coisas né aqui para facilitar a vida a gente está falando que não depende da renda o investimento é exógeno no sentido que não depende da renda para facilitar a nossa vida né então a demanda agregada agora ela depende do consumo e do investimento sendo que esse investimento é exógeno o consumo ele depende dessa parte que é exógena né o consumo autônomo da profissão marginal a consumir e agora do investimento autônomo e aí a gente pode resolver para a renda e o que a gente vai ter é essa equação aqui o que mudou dessa equação de equilíbrio para a equação de equilíbrio anterior é que agora o investimento aparece aqui como mais um componente autônomo né depois a gente pode colocar o governo e o governo vai entrar aqui como mais um componente autônomo e assim vai é a determinação da renda de equilíbrio né a o investimento é igual a poupança lembrando que aqui nesse modelo o que acontece é o seguinte quando aumenta o investimento aumenta a renda na economia esse aumento da renda da economia uma parte dessa renda é consumida o que sobra dessa renda que não é consumida vira poupança então esse é o caminho né primeiro a gente tem o investimento para depois ter a poupança no modelo keynesiano a gente pode então nessa parte de cima do gráfico aqui a gente pode traçar uma reta de 45 graus aonde a oferta é igual a demanda a oferta agregada é igual a demanda agregada aqui a gente tem a função investimento a função investimento o consumo autônomo começa acima de zero ou seja mesmo que o cara não tenha renda ele consome e o investimento também acima de zero a inclinação aqui depende da profissão marginal a consumir por isso que ela tem essa essa reta é positiva e assim e essa reta aqui vai ser mais inclinada quanto maior for a profissão marginal a consumir se a profissão marginal a consumir for pequena ou seja tipo 0,2 essa reta provavelmente vai ser mais aqui e aí a gente vai encontrar a renda de equilíbrio vai ser menor então por isso que quanto maior a profissão marginal a consumir maior vai ser a renda de equilíbrio aqui na parte de baixo a gente tem um gráfico que mostra o investimento o investimento não depende da renda ele é autônomo só que a poupança depende da renda como a gente viu ela começa negativamente e vai sumindo nesse ponto aqui onde o investimento é igual a poupança a gente tem a renda de equilíbrio então esse é o equilíbrio no modelo keynesiano básico colocando o investimento então a gente pode colocar um exemplo vamos supor a mesma função consumo aonde a propensão marginal a consumir é 0,8 o consumo autônomo é 100 e o investimento que é exógeno ele vai ser igual a 200 e aí a gente já sabe a continha é 1 1 menos 0,8 multiplicado agora por 300 por que 300 porque é 100 do consumo autônomo mais 200 do investimento e aí esse resultado aqui a gente já viu dá 5 5 vezes 300 costuma dar 1.500 em termos da poupança a gente faz as mesmas continhas faz conta até morrer e vejam só não surpreendentemente a renda de equilíbrio pelo lado da poupança também dá 1.500 então é isso acho que aqui qualquer dúvida vocês me perguntem multiplicador dos gastos o multiplicador dos gastos é isso dado que aumentou a demanda agregada o quanto vai aumentar a renda isso depende da variação do investimento da variação do impacto do consumo sobre o investimento e aqui eu gosto de brincar o multiplicador dos gastos é quando a gente joga uma pedra no lago e vai tendo aquelas ondas e é isso que está acontecendo aqui você faz um primeiro investimento esse investimento vai ter um impacto na economia vai ter outro impacto na economia e esses impactos eles vão se dissolvendo na economia serão cada vez menores e é o que está acontecendo aqui supondo que essa propensão marginal a consumir é menor que 1 a gente vai ter esse resultado aqui que é justamente o que a gente já viu o multiplicador dos gastos é justamente esse ponto aqui se o nosso Czinho é 0,8 então o resultado é 5 como a gente já tinha visto então quanto maior for a propensão marginal a consumir maior vai ser esse multiplicador dos gastos aqui a gente pode colocar o governo no modelo quando a gente coloca o governo agora o consumo depende da renda disponível a renda disponível depende dos tributos o quanto a renda é tributada mais as transferências do governo por exemplo alguém que recebe o Bolsa Família recebe esse R aqui alguém que recebeu o auxílio emergencial recebeu essa transferência do governo aqui o modelo supõe que o tributo ele está sobre a renda tem que lembrar que não é assim o caso brasileiro o caso brasileiro a maior parte do tributo vem sobre o consumo o gasto do governo ele é exógeno ou seja ele não depende da renda então o consumo fica o consumo autônomo mais a renda disponível o que é a renda disponível a renda menos os tributos então o consumo ele fica o consumo autônomo mais uma parte do consumo que depende da renda e uma parte da renda que é tributada a demanda agregada agora então depende do consumo do consumo do investimento e dos gastos do governo no equilíbrio aí aquela coisa que a gente já tinha comentado antes a gente vai usar todas as variáveis ou seja a renda depende do consumo autônomo da propensão marginal ao consumir que depende da renda menos uma parte da renda que é tributada mais o investimento mais o gasto do governo que é autônomo faz conta até morrer você vai chegar a esse resultado aqui o que esse resultado está falando para a gente que quanto o tributo ele vai reduzir aqui o multiplicador dos gastos quanto maior o tributo sobre a renda menor vai ser o multiplicador dos gastos aqui e aí multiplicado por essa parte aqui que é a parte autônoma ou seja o consumo autônomo não depende da renda o investimento autônomo não depende da renda e os gastos autônomos que não os gastos do governo autônomo não depende da renda depende da decisão do estado do governo supõe então que o tributo seja autônomo só para a gente não colocar aqui um valor se o tributo for autônomo então de novo a gente tem aqui o consumo autônomo a propensão marginal a consumir o tributo que não depende da renda o investimento que não depende da renda aqui a gente está falando que o tributo é exógeno ele não está dependendo da renda aqui está mais talvez mais parecido aqui com o caso brasileiro que o tributo não depende da renda o tributo vai sobre o consumo por exemplo nesse caso aqui você faz conta até morrer de novo você tem essa parte aqui que é o multiplicador dos gastos ou seja o multiplicador dos componentes autônomos que é o consumo autônomo investimento autônomo gasto do governo menos C dividido por 1 menos C vezes os tributos aqui é a tributação na economia então o que isso aqui está mostrando para a gente que o multiplicador dos gastos matematicamente ele é maior que o multiplicador dos tributos matematicamente o multiplicador dos gastos é maior que o multiplicador dos tributos ora se isso é verdade então se o governo gastar a mesma coisa que ele tributa na economia o resultado na economia vai ser positivo né então mesmo que o governo ele não aumente os gastos né se ele gastar o mesmo que ele tributa do ponto de vista econômico técnico aqui é positivo para a economia né então isso é importante né saber o orçamento do governo né ele é o tributo menos os gastos né o tributo a gente pode colocar aqui que o tributo depende da renda os gastos são autônomos então a variação do orçamento do governo depende da variação dos tributos e dos gastos né então aqui a gente tem no eixo vertical os tributos e os gastos do governo no eixo vertical a renda quando o governo tributa a mesma coisa que ele gasta ele está em equilíbrio ele está nesse ponto aqui se ele gastar mais do que ele tributa então vejam aqui aqui essa reta ela é uma reta é falando que o gasto do governo ele é exógeno né ele não depende da renda aqui os tributos eles dependem da renda nesse exemplo que a gente está dando né os tributos aqui ele depende da renda então nesse caso aqui quanto mais quanto quando a renda aumenta os tributos aumentam então nesse ponto aqui está em equilíbrio se o governo gastar mais do que ele tributa a gente vai estar nesse ponto aqui aonde o governo ele está gastando mais do que ele está tributando que é essa reta de tributação então ele vai incorrer em déficit orçamentário por outro lado se a tributação tiver maior do que o gasto do governo o governo está superavitário está com o orçamento tem superávit no orçamento bom se a gente ignorar o investimento a gente pode fazer todas as continhas de novo levando em consideração só o consumo e o gasto do governo então a variação da demanda agregada depende da variação da renda que tem que está relacionado com o consumo e depende da variação dos gastos do governo então a variação da demanda agregada como está dependendo do consumo que depende da renda depende da renda disponível ou seja da renda menos o que é tributado então a variação da renda depende da variação da renda relacionada ao consumo a variação dos tributos relacionado ao consumo e a variação dos gastos do governo que é autônomo não tem relação com a renda então a variação da renda depende aqui do multiplicador dos gastos da relação entre o consumo que está sendo tributado a relação do consumo com a tributação e os gastos do governo se a gente supor que o governo está com os gastos equilibrados ou seja ele está gastando o que ele está tributando então a gente vai ter esse resultado aqui que a variação da renda vai ser menos a variação do consumo mais a variação dos gastos do governo nesse caso aqui a variação dos gastos do governo vai ser igual a variação da renda ou seja de novo a gente tem o caso aonde se o governo gasta o que ele arrecada o impacto na economia vai ser positivo porque esses termos aqui se anulam e aí vai sobrar aqui o multiplicador dos gastos então é importante de vários aspectos que a gente olhar o gasto do governo quando ele gasta a mesma coisa que ele tributa o resultado na economia é positivo se a gente introduzir o setor externo a gente tem aqui as exportações que não dependem da nossa renda depende da renda externa e a gente tem as importações que dependem da renda ou seja quando a nossa renda aumenta as importações aumentam a gente coloca isso na na opção renda ou seja a renda agora depende do consumo e uma parte dos tributos depende do investimento autônomo do consumo autônomo dos gastos do governo autônomo das exportações autônomas menos as importações que dependem da renda e aí a gente resolve isso para a renda ou seja joga isso aqui para lá joga essa parte para lá faz conta até morrer depois que você fizer a conta até morrer você vai chegar nesse resultado ou seja desse lado aqui a gente tem os componentes autônomos que não dependem da renda e a gente tem aqui o multiplicador dos gastos agora considerando o consumo as importações e por aí vai então os tributos reduzem o multiplicador e também a propensão marginal marginal a importar reduz o multiplicador um detalhe importante essa propensão marginal a importar no Brasil ela é maior então esse Mzinho é maior do que a propensão a exportar aqui a gente está falando que é exógeno mas a gente vende no geral bens inferiores ou bens neutros e a gente importa bens normais então isso é péssimo no longo prazo a gente tem aqui problemas no balanço de pagamentos em especial no balanço comercial então é isso muito obrigado por ter assistido a aula até aqui nos vemos na próxima no balanço